Estamos gravando aqui mais uma vez, vamos ver se o computador vai ajudar agora. Não sei se foi o computador ou foi o jogo, mas o meu mouse ali não aparecia. Lembrando que o jogo está em fase beta, então às vezes pode ser que dê algum bug no jogo. Selecionamos a nave, mineração e lá vamos nós. Então o objetivo agora é destruir alguém. Já mostrei para vocês no jogo anterior como que minera. Estamos à procura de um inimigo. De longe o laser, pessoal, de perto a bola. Número 1, número 2, troca de arma. Seria o canhão, né? Então número 2, canhão. Número 1, laser. Laser. Canhão. Show de bola. Por enquanto, não é inimigo na cola. Vamos aproveitar para fazer a mineração aqui rapidinho. Minerar o peróxido. Aonde que minera ele, deixa eu ver. Vamos ter que ficar exposto. Isso mesmo. Então eu fico de frente para a rocha. Freio a nave para não bater. Aperto a letra G. Seria para trocar ali a parte onde o desmissile por worker. Lembrando que você tem que ficar pertinho aqui para minerar. Então controla no W e no S. Para manter a nave estabilizada. A carga, capacidade máxima que podemos ter é 200. Estamos minerando com 18, 19. Vamos ficar aqui minerando até vir alguém encher o saco. Quando vier a gente se manda daqui. 26, 27. Lembrando que se você tem algum colega, é bom minerar junto. Um minera, outro dá proteção. Daí pelo menos um consegue escapar com a carga e voltar lá para a base para descarregar. Como o jogo está em fase beta, aproveite o máximo tempo possível que você tiver para juntar recursos. O minerar até 50 vai se mandar. Já tem um avião na área aí. Daqui a pouco ele vai tentar pegar nós. Se mandei. Saindo. Vamos sentir da base pelo meio dos asteroides. Pelo menos não ficamos marcados nos mísseis deles. Lá no fundo tem dois ainda para ajudar. Filho da mãe. Vamos pelo meio dos asteroides. Assim que a gente sair dos asteroides, vamos ficar na linha em tiro deles. Deixa eu mudar aqui para... Para laser. Vamos nivelar. Vamos nessa. Estamos com 50 de carga. Se eles não vierem encher o saco aqui, vão conseguir descarregar isso aqui. Opa. Vamos entrar de lado mesmo. Vamos ver se dá e... Fechou. Fechou de bola. Lembrando que não precisa frear, é só acertar o buraco. Deu certinho essa. Eu tentei por várias vezes encher o tanque e tentar pegar ali as 200 moedas é quase impossível. Você fica muito tempo exposto, o pessoal vem, te atira e quando você está voltando, está chegando na base ali, um tiro só praticamente você é destruído. Então eu preferi, em vez de pegar uma vez 200 mineral, eu pego 4 vezes de 50. Seria uma dica aí, pessoal. Como faz para descarregar? Clico na nave. Seleciono aqui o mineral. E aqui, ó. Movido, estamos com 173 mineral. Estamos com peróxil. Vamos tentar minerar outro mineral agora. Tem o titrânium. E lembrando, pessoal, como o joguinho é na fase beta, toda hora que você tiver um tempinho livre, é bom você vir aqui coletando os recursos, tanto bits quanto minerais. Mas não sei como que vai ser a escassez mais à frente, quando tiver mais pessoas jogando também. Além da escassez, vai ter mais competição, então vai ter mais pessoas atirando em nós. Vai ser mais complicada a mineração. Já saímos aqui perto de uma nave. Vamos aproveitar para isso ir lá. Filho da mãe, acabou com os nossos mísseis e ela não saiu ainda. Foi, destruímos. Acabamos de ganhar 768 moedas. Cuidado só para não ser destruído por essa aqui agora. Aí do lado direito consegue ver a vida da nave. Destruí, não ganhamos nada dessa, mas da outra ganhamos 700 e poucos moedas. Voltando para a base, já para garantir essas moedas, vão voltar com a nave melhorzinha na próxima. Deixa eu largar um turbo aqui para... Não correr risco de alguém vir nos destruir. Estamos só com dois mísseis, vamos carregar a nave. E daí na próxima volta vamos para a mineração. Show de bola. Esse bit está salvo. Gangar. Estamos então com... 4.965 bits. Vou fazer mais uma mineração e daí encerro esse vídeo para não ficar muito longo. Vou subir os dois vídeos na sequência. Então se é que puder se inscreva no canal, deixe seu like. Tem um vídeo no canal específico como... Estar baixando o jogo, os primeiros passos. E assim que encerrar esse vídeo, vou estar criando um grupo no Telegram. Específico para esse jogo. Então você entra lá. Se tiver alguém online, você convida e vai com a outra pessoa. Os dois se ajudam aí, crescem juntos no jogo. Não fica sozinho não, no espaço. Já saímos do lado de nave, cara. Atacar ou fugir? Atacar ou fugir? Tchau. 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 Estamos na linha de tiro de um ali Show de bola, destruímos esse, 600 e poucos bits De perto o canhão tem mais eficácia Cadê o outro que está tirando de nós? Aqui atrás Show de bola, acabou nisso ainda Acabou a bola, legal Tiramos aqui e lá, nós tiramos três naves Nem provável, vamos morrer agora Show de bola, destruímos quatro naves Tá louco, de onde veio essa? Agora vão ser destruídas, não estou vendo aqui Cinco naves destruídas, vamos nos mandar para a nave Estação espacial, filho da mãe, fica mais difícil cada vez Seis naves destruídas Sete naves destruídas Bem provável que eu morrer, não tem como voltar para oito naves destruídas Destrói uma e sai outra como isso Eu quero voltar para a estação Subimos oito naves Acabou o combustível Acabou o combustível Estamos alvo fácil agora Sem chance E fomos destruídos Mas destruímos Sete naves Então é isso aí pessoal Mostramos como ser destruídos no jogo Mas mostramos também Que é possível você ir lá destruir a turma Tentar pela última vez Vamos tentar direto a mineração Agora sem atacar ninguém Vamos ver se eles deixam nós minerarmos Letra F A nave está intacta Combustível intacto Acabou o combustível, não deu para acionar o turbo Para voltar para a base Mas Devo ter uma noção Você destrói uma Já aparece outra nave Já de cara Vamos lá naquela rocha lá do meio Minerar lá agora Letra Q E letra E você controla a nave Assim W para frente D vai para a esquerda A para a esquerda D para a direita Vamos minerar o peróxion Eu não achei onde minerar aquele tantrinho Deve ser de repente atrás Uma rocha dessa Mudando aqui para a letra G Estamos longe ainda Chegando perto Apertamos a letra S Então Lá do direito do mouse Lá embaixo está escrito Worker Então trocamos de míssel para Worker Com a letra G Estamos minerando 9 10 11 12 Está vindo 2 inimigos à direita Estamos minerando 14 16 17 19 20 Inimigo a 1700 metros Inimigo a 1600 metros Mineramos 25 27 28 Estamos minerando 32 Inimigo a 1,5 Estamos minerando 40 Agora nesse momento Se eles chegarem a 1500 metros Eu me mando daqui Mineramos 54 56 58 60 Se mandamos Já estamos sendo atacados Que legal que legal que legal que legal que legal que legal Ficamos até 62 de mineração. Tentar mais uma vez. Agente espacial. Ah, bem que podia ter mais alguém aqui para distrair eles, né? Camargo não se encontra mais. Estamos sozinhos no jogo nesse momento. Mineração, vamos lá. Eu vou destruir agora esse aqui primeiro e depois vou lá minerar. Vamos ver. Show de bola. 265 bits para o bolso. Vamos minerar então. Lembrando que você juntando bits minerais, você constrói uma nave mais potente e pode estar encarando melhor os desafios do jogo. Mudei já para G. Vamos minerar aqui. Aqui vamos estar minerando o peróxido. Está longe ainda. Está longe. E estamos minerando. Fleia. Lembrando que eu já destruí um avião. Ganhei alguns bits ali. Então eu vou tentar minerar só até 30 e vou me mandar daqui. 20, 21, 23, 24, 25, tem um avião vindo. 26, 29, 30, deu. Deu o que tinha que dar. Aqui tem um inimigo. Se escondeu atrás do meteoro. Acabamos de destruir ele. Caramba, 924 de bits. Ah, aquele ali não vai deixar nós passar, cara. Estamos pertinho da estação. Com minério. Destruímos dois aviões. Cadê não é ele? Estamos seguindo. Show de bola, mas vamos voltar para a estação. Para ontem. Cadê? Fiquei perdido agora. Perdido e mal pago, né? Filho da mãe. Vamos ser nós. O jogo foi até preto e branco agora para lidar. Não nos destrua. Não nos destrua. Vamos entrar de ponta cabeça mesmo. Não nos destrua. Destruímos três aviões. Três napses. Coletamos moeda. Coletamos minério. Foi sensacional. E não passou uma agulha. É, gurizada. Esta aqui. Eu só vou lá descarregar agora. Eu vou encerrar o vídeo. Então, apesar do joguinho estar em fase beta. Já dá alguma emoção. Não paga, que nem a TLM. Mas pode ser que um dia venha a ser bem rentável. Então, não custa estarmos já separando ali parte do nosso tempo para isso. Estamos aqui com 30 de mineral. Vamos jogar para o lado direito. Estamos com 203 minerados. E estamos com 6.154 moedas. Um amigo nosso lá do grupo já está com 40 mil moedas. O bichinho está focado. Nós não temos tempo para estar jogando toda hora. É o meu trabalho na rua. E pouco tempo livre. Tem que produzir conteúdo para o YouTube. Cuidar dos grupos. E aprender a jogar. Então, se ajudem lá no grupo. Entrem. Vamos crescer junto como equipe. Vamos aumentar a comunidade do Brasil da Space Mythic. Até mais, pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. A nave está quase sendo destruída. Vou fazer só mais um ataque. Rapidinho. E vai ser essa aqui. Lembrando que o laser a 1500 metros já pega, tá? Se você olhar do lado direito ali. A vida do senhorzinho lá já vai descontar. Se você acertar nele, né? Pronto. Ganhamos mais 280 mil moedas. Você está aprendendo. No começo, destrói uma nave e volta para o hangar. Bem simples. Destrói uma nave e volta para o hangar. Libera as moedas. Destrói outra nave e volta para o hangar. E assim sucessivamente. Até mais, pessoal. Encerro o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Grupo abaixo no Telegram. Tem que aprender a fechar isso aqui. E aí E aí E aí Obrigado.